10 coisas que o cão da raça pincher odeia galera seja bem-vindos ao canal pincher filhotes se você já teve tem ou quer ter pincher vejam esse vídeo até o final pois tenho certeza que vai ajudar muito a vocês e que muito dessas coisas seu pincher odeia e você nem sabia ou não tinha conhecimento então se liga no vídeo que eu tenho certeza que vocês irão gostar pois bem vamos ao que interessa número 10 ficar sem brincar ficar sem brinquedo ou não levar para passear pessoal como vocês sabem o pincher normalmente costuma ser bem ativo e brincalhões se tem uma coisa que o pincher adora é brincar eles brincam sozinho com os outros pincher com seu dono ou com brinquedos eles adoram brinquedos com barulhos e com luzes e com bolinhas agora se você não deixar nenhum brinquedo para eles e não levar para passear eles irão ficar bem estressados e com certeza irão tentar fazer alguma arte justamente para chamar atenção os nossos pincher adoram passear de carro pelo menos umas três vezes na semana leva a turma toda para dar uma volta eles adoram fica o tempo todo olhando para fora e observando e são bem comportados não fazem nenhuma arte e quando eu não levo os pincher para dar uma volta procuro sair com a guia na rua de casa mesmo justamente para não deixar eles entediados e deixar mais tranquilos e o número 9 agora pode e agora não pode e o que vem a ser isso galera como já falei em vídeos anteriores a relação do pincher com a cama e sofá é eterna se você sempre deixa o pincher subir no sofá ou na cama e quando chega visitas você acaba proibindo ele de fazer isso que ele mais ama essa restrição deixa o pincher perdido e bem irritado os cães pincher ficam completamente confusos e estressado por essa restrição sendo assim eles vão se sentir que as visitas são mais importante do que ele e claro que provavelmente eles irão ter ciúmes e com certeza os pincher não irão tratar muito bem a visita e por experiência própria digo a vocês que depois eles poderão marcar território por tudo o que vem a ser isso vão fazer xixi e cocô em todo lugar e o número 8 é presos na verdade ninguém ou nenhum animal gosta de ficar presos né mas o pincher se ficar preso eles vão querer chamar a atenção do dono de alguma forma ou mordendo calçado rasgando algo que não pode fora situação que eles ficam muito triste e lembrando amigos que os nossos pincher eles não ficam preso se vocês já viram os outros vídeos nossos vão saber que eles dormem dentro de casa e o número 7 é assoprar o focinho você talvez um dia já tenha um brincado de assoprar no focinho de um cão só para ver ele se lambendo ou mesmo dando leves mordidas no ar o que você talvez não saiba é que essa reação dele significa irritação e que eles odeiam e claro que eu não irei fazer isso com o Tiringa né e galera quero pedir a vocês se não é inscrito se inscreva em nosso canal sempre estamos trazendo novidades para vocês então venha fazer parte do nosso time se inscrevam comentem o que vocês estão achando desse vídeo se realmente o pincher de vocês são assim e deixa o like galera dá uma força aí para o canal e ativem o sininho para ver os nossos próximos vídeos pois bem sem mais delongas número 6 outros cachorros que não foram criados juntos animais que nunca viram e pessoas estranhas pessoal qualquer outro animal que o pincher nunca viu eles ficam doido para correr atrás e pegar tem que tomar um cuidado danado com os pincher ainda mais se eles virem outros cachorros pois eles podem partir para cima e não vai dar certo então tem que redobrar atenção com pessoas estranhas normalmente eles costumam não gostar também claro que isso vai depender de cada pincher e como foi criado e o número 5 galera o pincher odeia tomar remédio meus amigos o nível de QI dos pincher é muito elevado o bichinho inteligente se você der algum remédio para algum outro animal da casa e ele perceber que vai ser a vez dele vocês estão enrolados ou ele vai ficar muito bravo e não tomar ou vai se esconder eles odeiam tomar qualquer tipo de remédio e uma maneira que nós encontramos para dar uma tapeada a coisa que o bichinho é esconder o remédio dentro de um pedaço de salsicha mas mesmo assim alguns descobrem que tem algo de errado e não comem são extremamente espertos e inteligentes e a quarta coisa que o pincher odeia é barulho pessoal eles ficam bem nervosos e bravos ainda mais se a casa tiver campainha ou caso não tenha a pessoa fica chamando batendo palma na frente da casa se aparecer carro de som que está passando na rua então nem se fala fogos de artifício bombinhas meu Deus do céu ficam extremamente estressados os nossos mesmo no réveillon vão tudo para dentro do quarto e tudo para debaixo do cobertor eles odeiam barulho e a terceira coisa que o pincher odeia é impedi-los de conhecer o mundo pelo olfato pode até ser que você goste de fazer suas caminhadas com seu pincher sempre ao seu lado sem desgrudar da coleira porém os pincher necessitam cheirar tudo ao seu redor eles podem até ser obedientes quando você faz suas caminhadas mas vão ficar muito mais felizes se você o permitir explorar o caminho traçado variar as rotas também é muito importante para ele desbravar novos mundos e como a raça pincher é extremamente curiosa eles amam explorar tudo e a terceira coisa que o pincher odeia é banho higiene e frio pessoal não são todos os pincher mas muitos que não são acostumados desde pequeno detestam banho tem uns até que já sabe quando é o dia ou a hora de tomar banho e se escondem os pincher são hiper inteligentes só faltam falar e com respeito as outras higienes que vem ser a limpeza de ouvido escovar os dentes e corte de unha se você não acostumar o pincher desde pequeno fazendo toda essa higiene necessária quando adulto vocês podem ter certeza que vocês irão ter trabalho com relação ao frio pessoal quem já teve pincher sabe que eles são o melhor amigo da coberta ou do cobertor eles amam ficar coberto por horas e horas sendo assim são inimigos do frio e o número 1 a principal coisa que o pincher odeia é ficar longe do seu dono e não ter atenção pessoal essa é a coisa que o pincher mais odeia pois eles são extremamente ligados e grudados com seu dono quem já teve ou tem pincher sabe o que eu estou falando o pincher odeia ficar longe do dono alguns de nossos pincher quando vamos ao mercado para vocês ter uma ideia eles ficam todos sentadinhos no portão aguardando o nosso retorno de tão apegados que eles são e nós somos extremamente apegados a eles também somos apaixonados pelos pincher meus amigos eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo sempre estou procurando trazer conteúdos diferentes a vocês então eu peço a vocês que se inscreva no nosso canal e não se esqueçam do like galera pois vai nos ajudar e ajudar muito desde já quero agradecer a todos de coração um abraço bem forte fiquem todos com deus e até o próximo vídeo